Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Max Horkheimer foi oficialmente o criador da escola de Frankfurt Nasceu em Stuttgart, na Alemanha E durante o seu processo de vida Sendo ele filho de judeus Estava destinado a administrar os negócios do pai No entanto Esse envolvimento de Max Horkheimer com a administração Fez dele também um grande crítico Da própria condição Da própria condição da administração na modernidade Como um instrumento da razão Puta aí, admirado? Puta querendo roubar Para Horkheimer A administração moderna Acabou provocando aquilo que em uma de suas obras Ele vai chamar de o eclipse da razão Ou seja Segundo ele, o capitalismo Para se desenvolver Conseguiu fazer com que o homem se tornasse um mero instrumento Retirando do próprio homem A sua condição de autonomia Nesse sentido O ser humano Envolvido com o processo capitalista Passou a ser apenas uma engrenagem Das muitas engrenagens Não sendo mais valorizado na sua individualidade Meu domingo está perdido Vou para casa entristecido Desse modo, segundo Horkheimer A razão não oferece mais verdades objetivas Como se podia verificar Nos séculos anteriores Do cristianismo e da própria filosofia No entanto Essa razão Além de não fornecer esses elementos Ela acaba No entanto Essa razão Pode então Fornecer algo de positivo Para o ser humano na modernidade Que é justamente a denúncia da própria razão Que não é razão Para Marx e Horkheimer Ou seja Quando o indivíduo usa Sua inteligência Apenas para apertar parafusos Ou então digitar números Isso para ele não é inteligência E além de tudo Está instrumentalizando o ser humano Para aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar para o prédio Que eu ajudei a fazer Para Horkheimer A doença humana Ou a doença da razão humana Está na base do fato de que Ela nasceu da necessidade que o homem Viu ou se viu na necessidade De dominar a natureza Quando o homem passa a dominar a natureza Nesse momento O ser humano Ele Necessariamente se instrumentaliza Ou seja Ele passa a produzir ferramentas Instrumentos Elementos Que vão fazer com que ele Ao mesmo tempo em que vai dominando a natureza Vai se dominando E se adequando A natureza De modo que ele vai deixando de ser O homo Sábis E passa a ser o homofábia Ou seja Aquele que faz E não aquele que sabe Está vendo aquele colégio, moço? Para Horkheimer A razão existe Para que o homem então Aprenda E consiga dominar a natureza Mas não a natureza humana Se o homem passa a dominar a natureza humana Vão existir aí diversos elementos E diversas situações Que vão prejudicá-lo enquanto ser humano Ele vai apontar que esse é então O grande perigo da razão Instrumental Como assim? A partir do momento Em que quem decide O que é o bem E o que é o mal Não é mais o ser humano Mas sim o sistema Ou seja A partir do momento Que o sistema decide Aquilo que vai ser feito Aquilo que não vai ser feito Nós temos aí Um grande risco Para a própria humanidade O risco Da instrumentalização Ou do que ele vai chamar De a razão Instrumental Para Horkheimer Diante desse grande vazio Provocado pela razão instrumental A humanidade volta-se Para os elementos míticos E místicos De modo que essa razão Vai tentar então Equilibrar O grande tripé do ser humano Que seria a parte espiritual A parte humana E a parte afetiva Quando ele propõe isso Ele vai dizer que elementos Como budismo Yoga Meditação transcendental Tudo isso São elementos Para tentar Superar Ou Dar sentido Para esse vazio Que a própria razão instrumental Produziu no ser humano Para entender isso melhor Basta nós pensarmos No indivíduo Que acorda às 5 Ou às 6 da manhã E trabalha durante todo o seu dia Volta para casa E apenas no final do mês Ele vai ver algum resultado Daquilo que foi o seu trabalho Resultado esse Que se resume Na maioria dos casos Ou seja 95% da população mundial Em pagar contas Ou então Comprar um botijão de gás Ou comprar arroz Ou comprar feijão Seja lá o que for Ou seja O homem não produz A sua existência O homem produz produtos E ele vende produtos E a sua existência Fica de lado Dentro desse processo Da razão instrumental Listen to me Listen here If you don't vote You don't matter And then you're just ignorant As them in the city Say you are Why they steal Every last nickel Out your pocket Saying thank you please Jack Seus's fella Thinks his Jesus Christ Come down off the crop It's up to you To nail up Any bastard That's between you And the rooms And the bridges And the schools And the food you need You give me the hammer, and I'll do it. Nail them all! 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 I think what I see, I see a man that had the guts to buck the powers to beat. I see Willie Starb, the next governor of the great state of Louisiana. Nail them all! 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 These are some powerful people that you're talking about taking money from. They ain't the power. The power is in the hands of the power. And those hands handed it to me. Certain features of your public service came to my attention. Somebody dug something up, huh? In the dirt. Jack, what are you doing for that man? That man. Whatever it is, don't. I need Judge Irwin with me. No man has ever been able to intimidate me. There is a line between what is acceptable and what is not. Now the governor has stepped over that line using means that are inappropriate. What was the price to pay? For everything we do. Bastards are pounding at my gas! Am I alone in that? I don't know why I work for you, but it ain't for love or money. Boy, you work for me. Because I'm the way I am. And you the way you are. And that's just an arrangement founded in the natural order of things. Your will is my strength. Your need is my justice. And they want to ruin me, because they want to ruin you. And I won't let them! And I won't let them know you. But I don't know. And I don't know you. I don't know you. I don't know you. Eu me pus a me dizer